Aí, rapaz, escalação agora, ó lá, ó. É o quê? Do Brasil, ó. Daniel Alves Pumas. Daniel Alves agora. Ô, tch! Quase da minha idade, rapaz. Rapaz, deixa o rapaz, rapaz. Peguei na fila da caixa esse dia. Rapaz, o seu alívio é grande, rapaz. Tirando o INSS. Marquinhos PSG. Marquinhos, ó, Marconi, rapaz. Marquinhos, ó, o nome lá, Marquinhos. Marconi ali, filho de cabelera, com essa aqui, filho de Antônio, rapaz. É Marquinhos. Casemiro United. É o Miro, rapaz. Miro, rapaz, que Miro. Miro teu cunhati. Rapaz. Neymar, PSG. Ó, o Braque. NILMAR, rapaz. É o Neymar, rapaz. NILMAR, vai fazer gol cronta aí, só porque Bolsonaro perdeu. Rapaz, seu par. Vai fazer gol cronta aí, fica, pô, fica fazendo L aí. Rapaz, para com isso. Só pra se vingar do pô. Antônio United. Ó, Antônio. Ó, Tom Antônio aí, rapaz. É Antônio, rapaz. É filho de Tominho, rapaz. Tominho porque não é não, rapaz. Vinícius Júlio, Real Madrid. Ó, Vinícius, Vinícius aí. É o filho de Cozinha Maria que vem de Faria aqui no mercado, rapaz. Não é não, rapaz, seu tá confundindo. É o corpo pequeno, assim, no co... Pedro, Flamengo. Ó aí, ó. Ó, Pedro aí, rapaz, Pedro. O senhor conhece também, né? É o filho de Jubeta Funerária. Tem nada a ver, não. É ele mesmo, rapaz. Não é não. Richarlison, Tottenham. Ó, Charles. É Richarlison, rapaz. Ó, o meu Charles. É Richarlison, ó. É Charles ali, ó. Ó. Ó.